E aí, Wendy, o que você tá fazendo? Eu estou ajudando a minha irmãzinha a aprender o alfabeto com uma música! Uh, me mostra! Claro! É assim! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o alfabeto Te convido a cantar comigo Aprender é divertido Ainda mais com um amigo! Uh, isso foi incrível! Ok! Agora é minha vez! Arrasa, amiga! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o alfabeto Já sou um pouco mais esperto Aprendemos na escola e com a professora da hora Vamos colocar essas letras em ordem alfabética Boa ideia! Isso é divertido! Toca aqui! Que legal! Isso é muito divertido! Alfabeto! Toca aqui! O alfabeto é muito divertido! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Já sabemos o alfabeto e você vai concordar O alfabeto é divertido, mas a canção vai terminar Vem! Talvez não tenha terminado! É! Vamos cantar mais uma vez! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Já sabemos o alfabeto e você vai concordar O alfabeto é divertido, mas a canção vai terminar! O recreio acabou, crianças! Brincar lá fora foi muito divertido hoje! Esperem, crianças! Antes de voltarmos à aula, é muito importante lavar as mãos! Mas por quê? Deixe-me dizer! Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas Quando for brincar lá fora, você não pode esquecer Os gêmeos estão por toda parte mesmo que não os possamos ver Eles gostam de se esconder, é por isso que limpamos E quando nós entramos, sempre lavamos as mãos Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! Quando recolhemos o lixo, ou coisas do chão Devemos lavar as mãos e lavar mais uma vez Quando terminarmos de usar o banheiro Não devemos esquecer de lavar as mãos também Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira Vem pra as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! Tchau, professora! Obrigado! Tchau, tchau! Lembre-se, continue lavando as mãos Ei, crianças! A ceia estará pronta em breve Não esqueçam de se lavarem Quando chegar da escola e depois de sair do ônibus Por favor, não esqueçam, os gêmeos estão por todo lado Podemos adoecer se não prestarmos atenção Esses germes são nojentos, então sempre lave as mãos Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! Se nos divertimos com nosso cachorrinho Lembre-se que ele pode estar bem sujinho Se usarmos nossas mãos pra pintar e pra colar Então é melhor lavar antes de comer o jantar Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! O jantar está pronto Oh, Hotmoo, eu tô morrendo de fome E nossas mãos nunca estiveram mais limpas Bem-vindo ao consultório do doutor! Como podemos te ajudar? Ah, eu fico nervoso pra vir no médico Mas se você se comportar bem Pode ganhar um print no final da sua consulta Sim! Uuuuh Tá, então ok Eu machuquei o meu joelho Me machuquei ao escalar To up, to up Eu deveria ter ouvido meu pai To up, to up Porque agora eu estou a chorar Doutor, vem me ajudar Assistência médica Tô precisando de você Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Doutor, você é o melhor Eu não vou ficar pior Me cura quando eu tô doido Doutor, você é o meu herói Eu machuquei o meu dedão To up, to up To up, to up To up, to up Doutor, to up Doutor, você é o meu herói Doutor, eu aprendi Tem que tomar cuidado pra não cair Nós aprendemos nossa lição Tom Nos dê um doce, então Ei pessoal, querem dormir na minha casa? Pode ficar um pouco espremido, mas vai caber todo mundo É É Assim 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 É Testando um, dois Assim Tinha um dez na cama e o pequeno disse rola pra lá, rola pra lá Então eles rolaram e um caiu Tinha um nove na cama e o grande disse vai pra lá, vai pra lá Então foram pra lá e um caiu Tinha um oito na cama e o chatinho disse chega pra lá, chega pra lá Então chegaram pra lá e um caiu É Assim Tinha um sete na cama e o mais velho disse se virem, se virem Então se viraram e um caiu Tinha um seis na cama e o pequeno disse engatilhe, engatilhe Então engatinharam e um caiu, é foi sim Você sabe que essa cama não é grande o bastante pra todos nós Tinha um cinco na cama e o mais barulhento disse se empurre, se empurre Eles se empurraram e um caiu Tinha um quatro na cama e o mais engraçado disse se mova, se mova Então eles se moveram e um caiu Eram três na cama e o menos Eram três na cama e o levado disse se virem, se virem Então se viraram e um caiu Um caiu Um caiu Agora dois na cama e o mais quieto disse rola pra lá, role pra lá Então eles rolaram e um caiu Agora Tinha um na cama e o pequeno disse boa noite É Fechou Ei, qual o problema Natan? Por que você tá tão calado hoje? Bem, algumas crianças na escola estavam tirando sarro de mim Elas me chamam Humpty Dumpty Você sabe como as vezes cai quando joga futebol? Não se preocupe Natan, nós te ajudaremos quando você cair É pra isso que servem os amigos É isso mesmo, vamos te animar O que as crianças da escola dizem sobre você? Bem, deixe-me cantá-lo pra você Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Todos os cavalos e os homens o rei Não puderam colá-lo outra vez Pobre Natan, isso não é muito legal Mas mantenha sua cabeça erguida Sei como fazer essa canção um pouco mais feliz pra você Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Sua família e seus amigos Deram uma mão Ele se levantou Espero que você se sinta melhor Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Sua família e seus amigos O ajudou Ele se levantou Obrigado, Carol É tão legal de você Somos seus amigos, cara Nós sempre estaremos com você Isso mesmo São nossas crianças da escola Nós te amamos como você é Agora deixe-me cantar pra você Humpty Dumpty sentou na cadeira Humpty Dumpty caiu de qualquer maneira Todas as meninas e os meninos Levantaram e fizeram barulho Humpty Dumpty O sismo muito melhor agora Obrigado, galera Agora vamos cantar todos juntos E não se esqueça Sempre seremos seus amigos Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty não caiu do muro Os seus amigos Os seus amigos o ajudaram E ele nunca caiu outra vez Não se esqueça Eu amo me fantasiar de gatinhos É! Gatinhos são da hora! Ei, pessoal! Onde deixamos nossas luvas? Eu achei que estavam com o Nico! Não! Eu achei que estavam com o Mark! Não! Não comigo! Oh! Como vamos explicar isso para os nossos pais? Oh-oh! Três gatinhos perderam suas luvinhas e então começaram a chorar! Mamãezinha, perdemos as luvinhas e agora o que fazer? Porque gatinhos perderam suas luvinhas e então não terão torta! Miau, 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 miau! Não teremos torta! Miau, 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 miau! Não teremos torta! Sei torta, mas eu amo comer torta! Oh, não! Eu espero que a gente encontre as luvas antes de chegarmos em casa! Olha aqui! Achei! Uhul! Uhul! Yeah! Uhul! Três gatinhos acharam suas luvinhas e começaram a sorrir! Oh, papaizinho! Achamos as luvinhas e elas estão aqui! Acharam as luvinhas e as gatinhos fofinhos e então podem comer torta! Miau, 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 miau! Vamos comer torta! Miau, 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 miau! Vamos comer torta! Legal! Parece que torta voltou ao menu pessoal! Uhul! Estamos com fome! Três gatinhos colocaram suas luvinhas pra impressionar a mamãe! Mas oh, anão, o que aconteceu? Sujamos as luvinhas! O que aconteceu? Gatinhos levados, vocês rolaram na lama! Miau, 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 miau! Se enrolamos na lama! Miau, 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 miau! Se enrolamos na lama! Oh, anão! O que faremos agora? Rápido! Vamos lavá-las aqui! Três gatinhos lavando suas luvinhas pra poder agradar a mamãe! Oh, mamãe! Lavamos as luvinhas e já secamos também! O que? Já lavaram gatinhos bonzinhos? Então podem comer torta! Miau, 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 miau! Nós vamos comer torta! Miau, 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 miau! Vamos comer torta! Oh, mamãe! Oh, mamãe! Lavamos as luvinhas e já secamos também! Nós somos gatinhos obedientes e muito contentes! Miau, 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 miau! Vamos comer torta! Miau! Miau! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Tchau.